Olá, bem-vindos a isto! E hoje, como é sexta-feira 13, vamos falar de azares e maldições! Não é que saco? Para começar, vamos ver um dos maiores azares da história do futebol! Agora vamos ver em câmara lenta! Para onde? Então, o que é que foi? Foda-se, já fiz-lhe uma bolha na tomba! Olha o que eu lhe fico 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 na tomba! Foda-se! Eu estou assistindo com esta história! Realmente! Estou achas triste! Eu achei de rir! A arte é assim! Afecta as pessoas de maneiras diferentes! Mas sei lá, uma história já o quê? Estava com a tomba já o te dite! Tenho! Veja as coisas desta! Aqui há umas semanas, uns adeptos ingleses queriam ver a equipa deles à cidade Genki! E foram à cidade Genki! Ou ao contrário, já nem sei! Mas fizeram viagem para a cidade errada! Isto não é verdade! É conhecido! Olha que a fronteira entre azar e burrice pode ser muito subtil! É também o que eu devo tocar! Já não é! Estava com o nome de inglês! Estava com o nome daquele cono! Acho que sim! Quase sempre! Então é bonito! Fosca-se! Mas nada serve hoje! Diz lá tu um azar atão! Que digo! Estava com a TV! Um avançado mesmo com o nome! Sim! O cunha dele é! É o apuche! É o apuche! É claro que o apuche! O apuche! O apuche! O apuche! É o apuche! É o apuche! E se é o apuche! A legenda que há compreço não é normal! Aqui não! A todos os apuche! Ao apuche! Não são mais controladas! Aquela é mais topilita! E quantos apuche! A confeção vem do apuche! Primeiro filme assim vai! Quando chegava na cidade! O meu apuche! Tinha um dinheiro! E ao mesmo apuche! Quatro meses! Com o apuche! Para! Quando a gente vai para a noite! Boa noite, mas mais que uma pinhão. Pois, nas prisões acho que se param logo. Se calhar tens razão. Nas prisões o mais perigoso é quando se vai almoçar na cantina. Pelo menos nos filmes. O recreio é sempre mais controlado que a cantina. Olha, eu vim falar daquela mansão do Benfica. Aquela de que um cabão ganhou um teu, sabe? A maldição do Bela Guttmann? Sei. Era a maldição do Benfica não voltar a ganhar uma taça na Europa. Não era? É. Desde... Durante anos era para sempre. Mas os húngares são bons a lançar maldições. Nem sabia. Nem eu. Há que nem ninguém húngaro. Ah, Titulina. Essa mulher húngara, sabia? Já sabia. Já ganhei mais 50 apostas com isso. E eu me vi que vou pedir a Titulina para acabar com o Bela Guttmann. Que ela funcionava. Todo húngaro. As tantas. Não custava nada a tentar. E o Sporting tem que ganhar mais um nome tente. Qual é essa? Padre do Figo com um nome tente do Sporting em Tendade. Controle do caralho. Tendal é tempo. Muitas vezes é todo tempo. Mas isso é desde o jogador Figo? Então se calhar foi o jogador Figo que fez essa parada ao Sporting. Como o Bela Guttmann fez a Benfica. Tudo é possível. Queira a Titulina também consegui acabar com essa merda. E uma tarde ali vou e devia essa merda. É um dos de um. Vá, para acabar. Vou dizer uma maldição. Sabes o ex-guarda-redes Bruce Garobelare? Sim. Um cara que é do Liverpool. Esse. Ele aqui há uns anos avisou que lançaram uma maldição ao Liverpool. Para não ganhar o campeonato inglês. Foi um feiticeiro africano que meteu essa maldição. Hum. Mas só dá para tirar essa merda. O feiticeiro disse que sim. Mas só há uma maneira de fazer. Fazer xixi nos quatro postos da baliza do... Do estado de Liverpool. Estou ouvido. Cara, ninguém lá foi me dando poste. Está tudo meio que quero. Calma. O problema é que eu acho que tens de fazer xixi nos postos de uma só vez. Está a perceber? Fora, está a perceber. Tens de dar um bocadito no primeiro poste e aguentar um bocadito para me dar um bocadito. Pois. O problema é outra baliza, não é? Ficar aos cem metros. A pessoa tem que aguentar o xixi durante cem metros. É quilhado. Vamos ver um filme a explicar. Tens de dar um filme. Quê? Tens de dar um filme que não ganhou o campeonato esse ano? É. Mas olha que é tão fresco que o Liverpool vai ganhar. Com ele. Não falta muito campeonato. Mas que não é, e aí? Nós temos que aguentar que não é um filme que todos, mas. É tranquilo, mas acertão.